O tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Hoje o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. Aplausos Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Recebeu o passe, vem a batida. Entrou, é gol! Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu o campo. Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. Que categoria, hein? Que classe, que frieza. Em nenhum momento ele hesitou na frente do goleiro como eu hesitei para falar essa frase. Começaram muito bem hoje. Arthur Gomes. Marlon. Marlon. Até o Serraço. Tentou o passe. Jogou! Defesa incrível do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Partiram da defesa para o ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Bola enfiada entre a marcação. Cruzou, bola subiu alto e tocou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Davidson. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Cafu. Agora é com Davidson. Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Mas nem eu. Só sei que foi tudo errado. Olha o lançamento. Mateus Vital. Está em boa posição. Recebeu a bola. E ele consegue o desarme. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Vem o passe. Opa! Que beleza! Tira daí a zaga. Decidiu jogar pela ponta. Ele trata a bola com muito carinho. Agora ele procura o espaço, depois cruza. A batida! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Aperta o árbitro, fim do primeiro tempo. Parece que esse time joga junto a muito. Cruzamento, a qualidade, a câncer, a tática, até a preparação física, e fica diferente. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O Cruzeiro vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Desarmou o adversário e saiu com ela. Matheus Vitão. Matheus Vitão. Matheus Ferraz. Passou pelo marcador. Cruzamento de Arthur Gomes. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Ele deu um chute forte para frente. Riquelme meteu pelo alto. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tentou de cabeça! O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Estava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol. Olha. Acabou o Ferraz. Chegou na marcação e recuperou a bola. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Lucas Fernandes. Tentou a metida de bola. A metida de bola pela direita. Enganou a defesa. Recebeu em boa posição. Meteu a testa na bola. Meu Deus. Já criou uma chance como essa para o atacar. Errar é humano. Mas esse erro acabou sendo desumano para o time dele. Matheus Vidal. Deixou para trás a defesa. Mandou a bomba. Defesaça do boleiro. Fim de partida. Quem não viu o jogo, não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal, mas o que importa nesse caso mesmo são os três pontos. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos, neste instante, encerrando a nossa transmissão. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.